O que é que faz? Não dá Não dá, né? Não dá, não dá, corta, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Abanhe Não pode ser Fabrício, não Não pode ser Fabrício, não Saí no começo Saí no começo Nem circulei ele ainda Já quer subir pra parar, já? Saí no começo Que tal Fica fora, vamo Fica fora, vamo Terminando? Mexeu agora, vamo Falta tudo Isso daqui, ó Relaxa, velho Relaxa Mas falta pra cima e tal Ai, desculpa Ai, eu vi que tal Tá ligado no cara Ai, desculpa Desculpa Desculpa, isso aqui está Vamos lá, vamo aqui Vamos lá, vamo aqui Vemo lá Vai ficar do leste Fico feio chorar, mano Fico feio chorando Fico rico, ó Fazer ver Íhah Vou laçar o... Vou dizer no rosto Só porque o feio Não... Fico... Fico, o fico Fico, o fico Monte 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 Não sei. Não sei, não já era. Tudo traçado já, né? Não, não é. Começou a traçar as vezes. Agora vou me perder o decalto. E você começava pela parte menorzinha do meio, hein? Sim. O que eu passo aqui um pouquinho e borro, já era. Deixa eu ver. É bom que deve secar legal. Olha aí, que agora é feito, hein? É bom que deve secar legal o melhor é só ir para onde vai, né? O melhor é que deve ser feito para mim. Ah, não tem pra mim. Não, mas vamos lá. É bom que deve ser. Ah, é bom que deve ser. É bom que deve ser todo, hein? É bom que deve ser o destino. Tá bom. É bom. É bom que deve ser o destino, hein? Não sei, não sei, não sei. É bom que deve ser todo também. Eu quero ver quando chegar na costela, na espinha. Mas ele esconde, ó, pra fazer careta, a papeta do lado que vai aumentando mais, pra mim, a espinha, a espinha, a espinha, a espinha, a espinha...